No Mundo Maior, capítulo 12, Estranha Enfermidade Acompanhando o abenegado irmão dos sofredores, penetrei confortável residência onde Calderaro me conduziu, incontinente, à presença de um nobre cavaleiro em repouso. Achamos-nos em elegante aposento decorado em ouro velho. Magnífico tapete completava a graça ambiente, exibindo caprichosos arabescos em harmonia com os desenhos do teto. Estirado num divã, o enfermo que visitávamos engolfava-se em profunda meditação. Ao lado, humilde entidade de nossa esfera, como que nos aguardava. Aproximou-se e cumprimentou-nos gentilmente. As fraternas interpelações do assistente, respondeu Solícita. Fabrício vai melhorando. No entanto, continuam os fenômenos de angústia. Tem estado inquieto, aflito? O orientador lançou o expressivo olhar ao doente e insistiu. Mantém ainda o autodomínio? Não se abandonou totalmente as impressões destrutivas? A interlocutora, revelando o contentamento, informou. A divina misericórdia não tem faltado. O desequilíbrio integral, por enquanto, não erigiu o seu império. Em nome de Jesus, nossa colaboração tem prevalecido. Calderaro, então, fraternalmente indagou, dirigindo-se a mim. Chegaste alguma vez a examinar casos declarados de esquizofrenia? Não adquirira conhecimentos especializados da matéria. Todavia, não ignorava constituir esse morbo uma das mais inquietantes questões da psiquiatria moderna. Este ramo ingrato da ciência que estuda a patologia da alma, declarou o companheiro, compreendendo a minha insipiência. E há, muito tempo, campo de batalha entre fisiologistas e psicologistas. Tal conflito é, em verdade, lamentável e bizantino, uma vez que ambas as correntes possuem razões substanciais nos argumentos com que se digladiam. Somos, contudo, forçados a reconhecer que a psicologia ocupa melhor posição, por escalpelar o problema nas adjacências das causas profundas. Ao passo que a fisiologia analisa os efeitos e procura remediá-los na superfície. Logo após, o assistente recomendou-me examinar a esfera mental do visitado. Aoscutei-lhe o íntimo, ficando aterrado com as inquietudes que lhe povoavam o ser. O cérebro apresentava anomalias estranhas. Toda a face inferior mostrava manchas sombrias. Os distúrbios da circulação, do movimento e dos sentidos eram visíveis. Calderaro apresentara-me Fabrício, classificando-o como esquizofrênico. Mas não estaríamos ali perante um caso de neurastenia cerebro-cardíaca? O instrutor ouviu-me paciente e observou. Diagnóstico exato, no aspecto em que o nosso amigo se apresenta hoje. A esquizofrenia, contudo, originando-se de sutis perturbações do organismo perispirítico, traduz-se no vaso físico por surpreendente conjunto de moléstias variáveis e indeterminadas. No momento, temos aqui a doença de Krischarber, com todos os característicos especiais. Mostrando grave expressão no semblante, acrescentou. Repara, contudo, além dos efeitos mutáveis. Analisa a mente e os domínios das sensações. Lancei mais profundamente a sonda de minha observação sobre os quadros interiores do enfermo e percebi-lhe imagens torturantes na tela da memória. Em si mesmado, Fabrício não se dava conta do que ocorria no plano externo. Braços imóveis, olhos parados, mantinham-se distante das sugestões ambientes. No íntimo, todavia, a zona mental semelhava-se à fornalha ardente. A imaginação, super excitada, detinha-se ao ouvir o passado. Recordava-lhe a figura de um velhinho agonizante. Escutava-lhe as palavras da última hora do corpo, a enrecomendar-lhe aos cuidados três jovens presentes também ali, na paisagem de suas reminiscências. O morimbundo devia ser-lhe o genitor e os rapazes, irmãos. Conversavam entre si lacrimosos. De repente, modificavam-se as lembranças. O ancião e os jovens pareciam revoltados contra ele, acusando-o. Nomeavam-no com descaridosas designações. O doente ouvia as vozes internas, ansioso, amargurado. Desejava desfazer-se do pretérito, pagaria pelo esquecimento qualquer preto. Ansiava de fugir a si próprio, mas em vão. Sempre as mesmas recordações atrozes, vergastando-lhe a consciência. Verificava-lhe eu os estragos orgânicos, resultantes do uso intensivo de analgésicos. Aquele homem deveria estar duelando consigo mesmo desde muitos anos. Achava-me no exame da situação, quando uma senhora idosa surgiu no aposento, tentando chamá-lo à realidade. Vamos, Fabrício. Não se alimenta hoje? O interpelado vagueou o olhar para a sala, esboçou uma resposta negativa sem palavras, e deixou-se ficar na mesma posição. A matrona insistiu, afável, mas não conseguiu demovê-lo. E porque prosseguisse atenciosa, buscando ministrar-lhe um caldo, o enfermo levantou-se de súbito, como se houvera repentinamente enlouquecido. Esbravejou expressões inconvenientes e ingratas. Rubro de cólera, repeliu o oferecimento, surpreendendo-me pela crise de nervos destrambelhados. A esposa regressou ao interior da casa, enxugando os olhos, enquanto o caldeiraro me esclareceu como ouvido. Está no limiar da loucura, e ainda não enveredou francamente pelo terreno da alienação mental, graças à dedicação de velha aparenta desencarnada que o assiste vigilante. Logo após, o assistente o submeteu a operações magnéticas de reconforto, vigorando-lhe a resistência. Ante, o neurostênico, mais calmo agora, narrou com serenidade. Nosso irmão enfermo teve a infelicidade de apropriar-se, indebitadamente, de grande herança, depois de haver prometido ao genitor morimbundo, velar pelos irmãos mais novos, na presença destes. Ao se sentir, porém, senhor da situação, desemparou os manos e expulsou-os do lar, valendo-se de rábulas, bem remunerados, desses que, sem escrúpulo, vivem de inquinar os textos legais. Por mais enérgicas e convincentes as reclamações arrasoadas, por mais comovedores os apelos à amizade fraterna, manteve-se ele em clamorosa surdez, arrojando os irmãos à penúria e à dificuldades de toda sorte. Dois deles morreram num sanatório em cátres da indigência, minados pela tuberculose que o surpreendeu em excessiva tarefas noturnas. E o outro desencarnou em míseras condições de infortúnio, relegado ao abandono, antes dos 30 anos, presa de profunda avitaminose, consequente da subalimentação a que fora compelido. Tudo isso, nosso desditoso amigo conseguiu fazer, escapando a justiça terrena. Entretanto, não pôde eliminar dos escaninhos da consciência os resquícios do mal praticado. Os remanescentes do crime são guardados em sua organização mental como carvões em paisagem denegrida após incêndio devorador. E esses carvões convertem-se em brasas vivas, sempre que excitados pelo sopro das recordações. O mau filho e perverso irmão, enquanto senhor dos patrimônios da resistência que a virilidade do corpo lhe permitia, lograva fugir de si mesmo, sem grandes dificuldades. O dinheiro fácil, a saúde sólida, os divertimentos e prazeres desempenhavam para ele a função de pesadas cortinas entre o personalismo arrogante e a realidade viva. Todavia, o tempo cansou-lhe o aparelho fisiológico e consumiu-lhe a maioria das ilusões. Pouco a pouco, encontrou-se a si mesmo, na viagem de volta ao próprio eu. Viu-se, porém, a sós com as lembranças de quem não conseguira escoimar-se. Debalde intentou descobrir o bom ânimo e o bem-estar. Estes se ocultavam. Impossível era concentrar-se no próprio ser sem ouvir o pai e os irmãos acusando-o, exprobrando-lhe a vileza. A mente atormentada não achava refúgio consolador. Se rememorava o pretérito, este lhe exigia reparação. Se buscava o presente, não obtinha tranquilidade para se manter no trabalho sadio. E, quando tentava erguer-se a plano superior desejoso de orar ao Altíssimo, era surpreendido, ainda aí, por dolorosas advertências no sentido de inadiável correção de falta cometida. Nesse estado espiritual, interessou-se tardiamente pelo destino dos irmãos. As informações colhidas não lhe deixavam margem ao pagamento imediato. Haviam todos partido, precedendo-o na grande jornada do túmulo. desde então, verificando a impraticabilidade de rápida retificação do tortuoso destino, o infeliz fixou-se nas zonas mais baixas do ser. Perdeu as ambições nobres e os ideais sadios. Passou a ignorar os recursos da esperança, as vantagens materiais. E, em vez de confortá-lo, infundiam-lhe agora pavoroso, tédio e indizível desgosto. Engrasado a máquina das responsabilidades financeiras criadas por ele mesmo, sem o espírito de possuir para dar o nome do bem universal, não lhe foi possível esquivar-se as imposições da vida social na qualidade de homem de alto comércio. Até que baqueou, em supremo torpor. Sentindo-se incriminado no tribunal da própria consciência, começou a ver perseguidores em toda parte. Adquiriu, assim, fobias lamentáveis. Para ele, todos os pratos estão envenenados. Desconfia de quase todos os familiares e não tolera as antigas relações. O excesso de recursos materiais fê-lo descrente da amizade sincera. Conferiu-lhes noções de privilégios que nunca mereceu. Acentuou-lhe a independência destrutiva. Extinguiu-lhe no coração a bendita luz do verbo servir. Como vemos, sua situação é absolutamente desfavorável ao necessário reerguimento. A condição a que se impôs pelos desejos menos nobres que sempre nutriu é de apatia e de esterilidade. A essa altura da narrativa, Calderaro apontou em particular o cérebro doente e explicou. O sistema nervoso que se liga a câmara encefálica através de processos indescritíveis na técnica da ciência humana, mas não é do que a representação de importante setor do organismo perispirítico, segundo acabamos de estudar. A mente falida de Fabrício, experimentando insistentes remorsos e aflitivas preocupações, intoxicou esses centros vitais com a incessante emissão de energias corruptoras. consequentemente, verificou-se o que em boa psiquiatria poderíamos designar por lesão generalizada do sistema nervoso. Tal desastre atingiu em primeiro lugar as sedes das conquistas mais recentes da personalidade, isto é, as células e os estímulos mais jovens que se localizam nos lobos frontais e no córtex motor, inutilizando temporariamente o nosso amigo para a meditação elevada e para o trabalho sadio e obrigando-o a regredir no terreno espiritual para dentro de si mesmo. De mente estacionária agora em plena região instintiva da individualidade, nosso enfermo ainda não se acha positivamente desequilibrado graças a contínua assistência de nosso plano. Calando-se, o assistente ousei interrogar mas a esperança de reequilíbrio para breve? Absolutamente não, respondeu interpelado de maneira significativa. No caso dele, funcionariam em vão as terapêuticas em uso. O espírito delinquente pode receber os mais variados gêneros de colaboração, mas será imperiosamente o médico de si mesmo. A justiça divina exerce invariável ação embora os homens não a identifiquem no mecanismo de suas relações ordinárias. os criminosos podem por muito tempo escapar ao corretivo da organização judiciária do mundo. No entanto, mais cedo ou mais tarde, vaguearão perante os seus irmãos em humanidade, em baixo terreno espiritual, representado no quadro de aflições punitivas. para os familiares e amigos, Fabrício é um esquizofrênico, incapaz de resistir às aplicações do choque insulínico em virtude do coração frágil e cansado. Todavia, para nós, é um companheiro acidentado na ambição inferior, curtindo amargos resultados de seus propósitos de dominar egoisticamente na vida. Interrompendo-se, o orientador deguarida a interrogações naturais no campo íntimo. Se o doente não oferecia perspectivas de melhoras substanciais, qual o objetivo de nossa assistência? Por que nos demorarmos à frente de um caso insolvível quando aquele pela impossibilidade de próximo reencontro entre o criminoso e suas vítimas? Caldeiraro não me deixou sem resposta. Estamos aqui, elucidou o atencioso, a fim de proporcionar-lhe morte digna. Não chegará a enlouquecer em definitivo. Com o nosso concurso fraterno, desencarnará antes do eclipse total da razão. E por que me mostrasse espantado, o prestimoso amigo acrescentou. Fabrício desposou uma criatura por todos os títulos credora do amparo celestial. E essa mulher, quase sublime, deu-lhe três filhos, aos quais ele se consagrou nobremente, preparando-os para elevado ministério social. São eles, presentemente, dois professores e um médico, dedicados ao ideal superior de servir ao bem coletivo. Fabrício não tem o direito de perturbar a família organizada à sombra de seu amparo material, mas educada sem o seu personalismo despótico. pelo serviço que prestou à esposa e aos filhos, recebe do alto o socorro de agora, de maneira a transferir residência por imposição da morte, preparado para o futuro de reajustamento. As preces da companheira e dos filhos garantem-lhe uma boa morte, próxima para a qual vamos organizando as suas energias e habituando para e passou a família a permanecer em missão ativa no bem sem a presença material dele. Silenciou o assistente dispondo-se a fazer-lhe aplicações magnéticas no aparelho circulatório. Demorou-se minutos longos administrando-lhe força ao redor dos vasos mais importantes e em seguida desenvolveu passes longitudinais destinados à quietação dos nervos. Ante minha admiração natural, Calderaro explicou-se preparamos preparamos acesso à trombose pela calcificação de certas veias. A desencarnação chegará suavemente dentro de alguns dias como providência compassiva indispensável à felicidade do enfermo e de quantos lhe seguem de perto o martírio. O doente mais calmo parecia ver sorvido milagroso analgésico. Aquietou-se descansando a cabeça nos travesseiros alvos. Dentro do silêncio que se fizeram entre nós indaguei curioso. Considerando no entanto o decesso em breves dias como prosseguirá o processo de resgate do nosso amigo A liquidação já começou redarguiu o instrutor sereno. Como? Calderaro fez expressivo gesto e recomendou. Espera! Nesse mesmo instante o enfermo acionou a campainha a cabeceira. A esposa atendeu a pressa encontrou o melhor e sorriu feliz. O velho mais tranquilo rogou Inês posso ver o Fabricinho? Como não? Respondeu a companheira delicadamente. Vou buscá-lo. Em poucos minutos regressava trazendo um menino de seus oito anos. O pequeno atirou-se aos braços esqueléticos com extremado carinho e perguntou Está melhor vovô? O doente contemplou o internecido informando Estou melhor meu filhinho Por que não veio de manhã? Vovó não deixou Sim é verdade eu não me achava bem A senhora retirou-se para acompanhar a cena do outro lado da cortina Avô e neto sentiram-se mais à vontade Totalmente transfigurado com a presença do menino nosso quase demente amigo explicou Fabricimo eu desejo que você reze por mim O petiz não se fez rogado ajoelhou-se ali mesmo e disse respeitosamente a oração dominical Terminada a prece o doente pediu de olhos úmidos Não se esqueça meu filho de orar por mim quando eu morrer O menino agora de pé enlaçou-lhe o busto e exclamou chorando discretamente O senhor não morrerá? Mostrando-se aliviado o velhinho correspondeu ao gesto afetivo fitou o neto e inquiriu com estranho fulgor no olhar Fabricinho Você acredita que Deus perdoa aos pecadores como eu? Pequeno respondeu lacrimoso e confundido Eu acho vovô que Deus perdoa todos nós Revelando as ansiedades que lhe povoavam a alma voltou a indagação Mesmo um homem que trai a confiança paterna e rouba os irmãos O netinho hesitou incapaz de aprender toda a extensão daquela pergunta intencional Entretanto no desejo de agradar ao doente de qualquer modo balbuciou com toda a simplicidade infantil Eu penso que Deus perdoa sempre É o que eu pretendia saber acentuou o velhinho mais conformado A conversação entre ambos prosseguiu afetuosa e amena Após detido o exame Calderaro apontou para a criança e esclareceu Esse menino é o ex-pai de Fabrício que volta ao convívio do filho delinquente pelas portas benditas da reencarnação É o único neto do enfermo e mais tarde assumirá a direção dos patrimônios materiais da família bens que inicialmente lhe pertenciam A lei jamais dorme Assombrado com a informação remoí as perguntas que me afloravam espontâneas Como se redimiria por sua vez o velho Fabrício? Regressaria também em dias futuros àquele mesmo lar? Sofreria o desequilíbrio completo depois da morte do corpo denso? Demorar-se-ia em perturbação? Calderaro dando por fim dos nossos trabalhos de assistência na casa sorriu para mim preparou-se para a retirada e obtemperou Nosso amigo enfermo guardando na mente os resíduos da ação criminosa logo após o abandono do domicílio fisiológico experimentará por muito tempo os resultados de sua queda até que o sofrimento alige os elementos malignos que lhe intoxicam a alma Quando esse serviço purgatorial estiver completo então regressará aos seus familiares? Inqueria ansioso ante a frase suspensa Se o grupo consanguíneo atual houver elevado o padrão espiritual a luminosas culminâncias será compelido a esforçar-se intensivamente pelo alcançar Entretanto jamais estará desamparado Todos temos a imensa família dentro da qual nos integramos desde a origem a humanidade Nesse instante abandonávamos o aposento suntuoso Em breves segundos tornávamos a natureza gozando a benção do céu muito límpido E enquanto meu instrutor se refugiou em si mesmo atento às responsabilidades do serviço dei expansão a novos pensamentos relativos à amplitude e à grandeza do império da justiça Obrigada ACómo A A A A A B A B A B B